Há duas semanas como novo técnico do Paulista, Robert Val Davino, já começou o trabalho de análise dos jogadores. E para falar sobre esse assunto, ele está ao meu lado. Robert Val, como que foram essas duas semanas de trabalho? Duas semanas bem produtivas, onde analisamos o pessoal que participou da Copa Federação e algumas avaliações por indicações. Eu acho que foi produtivo, nós já temos uma avaliação boa do pessoal da Copa e dentro das avaliações por indicações, nós temos três atletas que já foram autorizados até suas inscrições. Quais são as posições mais carentes do elenco? Dentro do início, a gente deverá precisar de 12 laterais, de mais um meia e 12 atacantes sendo de características diferentes. Um de velocidade e outro mais de referência. O que o senhor achou da tabela do Paulista na Série A2? A tabela é difícil de qualquer jeito. A nossa vantagem vai por jogarmos em casa 10 jogos como mandante e tem um jogo que vai ser no campo neutro, que é o primeiro jogo. Então, eu acredito que, teoricamente, nós temos boas chances de fazer um dever de cada produtivo e conseguir uma pontuação que não se pode perder dentro de casa. E como que vai ser jogar fora de casa, Robival? Como sempre, onde você transfere o favoritismo para o adversário, só que você usa um emocional em cima da necessidade de quem recebe a equipe com a obrigação de vencer. E você poderá tirar proveito com valorização de posto de bola, com contra-ataques, pegando esse adversário de surpresa. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Amanda Leal para o Esporte da TVE Jundiaí.